MITO! 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 Eu sou o que? MITO! Mito, viado! É você ou o seu cachaceiro? Vamos lá, primeira pergunta! Bolsonaro, quando eu quero agradar minha esposa, eu abro a porta do carro. O que você faz? Eu abro a carteira! MITO! 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 O que é uma mulher inteligente pra você? É uma novinha que casa com o velho rico! MITO! 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 Bolsonaro, qual a diferença do político com a lata de merda? A lata, né? Você sabe como é que manda beijo pra viado? Eu não sei! Sei, ó! Minha filha está encalhada, você casaria com ela? Claro que não! Você acha que eu sou Power Ranger pra encarar monstro, pô? MITO! 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 Machistas, machistas, não passarão! Machistas, machistas, não passarão! Sabe por que, minha filha? Porque quem passa são as mulheres! MITO! 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 O que uma mulher que sai com vários homens não presta? E um homem que sai com várias mulheres é o cara? A filosofia é a seguinte, um cadeado que abre com qualquer chave, esse cadeado não presta. Agora uma chave que abre todos os cadeados é a chave MESTRA! MITO! 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 Você gosta de... Lolo? Lolo? MITO! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O E, eu não sei o que é O E. Vai dormir, ganha mais. Vai dormir o que? Ganha mais. Calha maço. Ganha mais. Glória é mais, é isso? Ganha mais, ganha mais, vai dormir, ganha mais. Ganha o pai. Oh, meu Deus. Ganha mais, filha da mãe. O que é que tem a mãe? É o remédio do Acá, acabou da mãe. O Aneto, filho. Tem que ter o Porfilho. Eu não sei quem é Porfilho. Mais de 700 mulheres, concubinas. E as empregadas também. Ele, Klau. Quem é? Olha, eu não entendi um caralho que o senhor falou. Olha que satisfação. O Willian da Seleção. Como que eu faço para transformar uma gatinha numa baleia? É simples. Faça um filho nela que você vai ver. Pico, 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 pico. Sabe aquela música que fala assim? Pumba. Essa aqui é bomba. Pra balançar essa aqui é bomba. A mulher da sejou. Pumba. Pumba. Fala, pichote. Bolsonaro, eu ando me aborrecendo muito com minhas redes sociais. Você acha que eu devo fazer uma limpeza no meu Facebook? Eu acho que pela falta de tempo que você tem, você deveria fazer uma limpeza na sua casa. Vitor, 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 Vitor. Você está protestando? É protesto agora? Vai virar manifestante? Qual é que é a sua pergunta? O anão é teu filho? O grandão é o Otacílio? Eu não estou conseguindo enxergar. O anão é o teu filho? O que é que tem a ver o por filho? O anão é teu filho, filho da mãe? O anão é teu filho? O anão é teu filho? Fala, faz a sua pergunta, meu filho. O anão é teu filho? F-I-L-O. F-I-L-O. O que você quer saber? O peitinho é teu filho O peitinho é empecilho O filho da mãe O Furrico é a única pessoa que pode falar palavrão na TV Fala os palavrões aí, Furrico Vai o cono O birrinha Outro Vai e f*** o cono Eu vou prosseguir Ô Bolsonaro, então se o senhor Ô Bolsonaro, se o senhor filho é anão, então quer dizer que seu p*** é pequeno? TURN DOWN TO THE BUNK Caipirinha Tudo bem, como é que é o seu nome? Meu nome é Evelyn Você faz o que? Sou professora Professora Esse é meu filho muito estudioso e patriota Por um exemplo, professora Diga pra professora O verde na bandeira do Brasil Significa Amazonas Não O que significa o verde na bandeira do Brasil? Palmeiras O amarelo Significa o que? O sol Qual o país que colonizou o Brasil? Japão Olha, eu vou até embora depois dessa Tchau, pessoal Vamos nessa banda Até a próxima Comitadas do Bolsonaro Pô Tchau